Fala galera! Estou aqui no Rio de Janeiro, novamente, e hoje vou atender um pedido de vocês. Na última vez que eu vim pro Rio, vocês me cobraram que eu não visitei, não mostrei pra vocês, na verdade não visitei, mas eu não mostrei pra vocês o Cozinha, que é o Cozinha Bar Bistrô, que é o restaurante da Masterchef Monique Dabiati, minha amiga querida, e hoje eu vou mostrar tudo pra vocês. O restaurante fica aqui na Barra da Tijuca, então bora lá que eu sei que ela trocou o cardápio e tá mara! Tô com vontade de comer várias coisinhas, mas ó, antes de continuar o vídeo, dá aquela moral, se inscreve no canal, dá seu like, manda um beijinho, porque aqui eu faço tudo o que vocês pedem, então dá uma moral também, né? Bora! Bom galera, já sentei aqui, já mostrei pra vocês mais ou menos um pouco como é que é o restaurante, tá ventando pra caramba aqui, mas vocês sabem que eu adoro ficar do lado de fora, né? Mas tem mesinha do lado de dentro também. E é pertinho da praia, gente, é uma quadra da praia, então você pode vir em final de dia, tá de chinelão, não sei o que, é bem good vibe do Rio de Janeiro, não tem essa nóia, sei que rola música ao vivo, então tipo, é bem essa pegada aí, entendeu? Comida nordestina, bem também que eu gosto de fumar, mas enfim, fica aqui na Olegari Maciel, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, tem muito barzinho, é, eu acho uma gracinha, é bem essa vibe pra Ana, então não tem como você esperar, o Michelin nem é pra ser, não é a proposta da Monique. E é isso aí, já pedi duas entradinhas, em breve mostro pra vocês. Ó galera, esse aqui é o menu, ó, o melhor lugar da cozinha, da casa com comida efetiva do Nordeste. E aí, ó, ela acabou de trocar o cardápio recentemente, ó, o cardápio tem pra todos os gostos, gente, tem frutos do mar, petiscos, tem peixe, tem carne, tem pra vegetarianos também, um vinagrete de polvo amo, já tô vendo aqui. Eu tô procurando aqui, ó, o bolinho que ela faz, eu acho que é com tapioca, pão de queijo de tapioca, Monique, o pessoal tá pedindo essa receita, hein? Vou provar hoje, mostrar pra galera. E aqui também, ó, já gostei dessas opções de montaditos, porque eu acho bacana quando vem, assim, algumas opções. Tô imaginando que são os pãezinhos, tipo canapézinho com coisinhas em cima. Tem os pratos principais, essa bisteca milanesa já sei que é um sucesso, hum, baião de dois amo. Cara, é o tipo de comida que eu gosto, então pra mim é sempre muito difícil escolher quando eu vou num lugar assim com essa pegada. Ó, galera, chegou aqui o caranguejo catado, que é essa porçãozinha, ó, vem com uma farofinha, um limãozinho. Isso daqui é do menu novo e tá com uma ótima saída, parece que o feedback tem sido muito bom, que as meninas aqui falaram. E aqui também o pão de queijo frito, pão de queijo de tapioca, que é mara, é um sucesso e eu já já vou mostrar pra vocês como é essa coisa dentro, bem suculente, suculento e gostoso. Gente, acabou de chegar aqui o prato, eu vou começar pelo pão de queijo, tá? Porque esse daqui é um fenômeno, então... Tem um meladinho aqui, ó, um negocinho... Hum... Hum... Ó... Muito bom! Hum... Hum... É uma boa porção, vem cinco bolinhos, Mas, eu tô muito, muito curiosa pra comer o caranguejo. Olha isso! Olha, gente, hum... Coisa maravilhosa! Tudo que eu gosto, né? Hum... Peraí que não deu tempo ainda. Vou dar uma farofinha aqui, ó. Um coentrozinho que eu amo. Meu Deus! Essa panelinha, gente, é um fenômeno. Sério mesmo. Tô até brigando aqui com o negócio. Hum... Mara! Depois eu conto mais pra vocês. Galera, acabou de chegar aqui, mais uma entradinha. Esses mexilhões maravilhosos que vem com o molho Burr Blanc, que tá aqui embaixo. ó... Bem aqui. E aí, fica ótimo pra comer com mexilhão e um pãozinho pra dar aquela chuchada aqui, ó. Delícia! Agora, vamos comer, né? Esse mexilhão, delícia. Ó, gente, é assim. Você abre. Hum... Amo! Hum... Pegar um aqui do fundinho. Aqui, ó. Esse molhinho. Você faz assim, ó. Pega aqui. Ó. Tá vendo? E agora, ó. Hum... 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 No mexilhão, tá show. Não tá borrachudo. Tá bem temperado. Tá uma delícia. Hum... Beijo, já falo com vocês. Galera, chegou o prato principal. Eu tive que pedir esse arroz de polvo com lula, que é tipo um dos carro-chefes aqui da Monique. Então, eu não tinha como fugir dele. E olha só, gente. É regado. Olha isso. Olha essa lula aqui. Ou é mini polvo? Não, acho que é mini polvo. Gente, maravilhoso. E é um arroz caldoso. Não é um risoto, entendeu? Mas ele é feito com... O caldo, eu acho, do cozimento do polvo. Monique, se eu estiver falando uma bobagem, você corrija aí, hein? Ó, gente. Essas mini lulas. Hum... Tomatinho assado. Uma rúcula. Vamos ver. Hum... Uma porção enorme, né? Se você vier pedir vários pedisquinhos e ainda pedir um prato principal, dá pra compartilhar facilmente. Hum... Tá bem gostoso. Bem temperável. Gente, isso aqui, ó. Tá quase desmanchando na boca. Vocês sabem que eu já gosto, já sou fã de frutos do mar, né? Mas se não tiver bom, não tiver bem feito, dá mais lula e polvo, que pra ficar borrachudo, piscou o olho, já era, né? Agora eu vou aproveitar. Depois eu dou o meu veredito pra vocês. Bom, galera, é o seguinte, já acabei de comer. Não teve sobremesa. Infelizmente, por quê? Porque eu não tive condições, entendeu? Comi demais. As porções são muito bem servidas, então não cabia mais mesmo. Monique, tá caprichando na quantidade de comida, hein? Bom, pedi três entradas e um prato principal. E meus preferidos, assim, tudo tava muito gostoso, muito bem temperado, muito bem feito, muito bem executado, assim, o ponto de tudo tava delicioso. Agora, o caranguejo catado, eu amei, eu achei muito bom. O mexilhão, eu acho que esses dois foram os meus favoritos, gente. Eu acho que... Tudo tava gostoso, tá? Mas se for pra escolher, são esses dois. E assim, vou fazer algumas considerações que vocês sempre pedem, né? Que é a questão da louça, eu acho linda, essa coisa meio rústica, assim, sabe? Eu acho que tem tudo a ver com esse clima praiano, você sente essa energia aqui mesmo, no restaurante e tal. Então, eu acho que vale super a pena vocês virem conhecer, dar opinião de vocês também. Compartilhem comigo se vocês já estiverem vindo. É a minha segunda experiência. E eu vou ficar devendo, de fato, a sobremesa, porque, sério, não tive condições mesmo. E outra coisa que eu queria falar, conta, que eu sei que vocês vão perguntar, vocês estão esperando até o final desse vídeo pra perguntar. Eu não paguei, porque a Monique simplesmente deixou uma instrução aqui pra equipe dela pra eu não pagar, entendeu? Me deu esse jantar de cortesia. Na verdade, é um almojantar, né? Porque vocês viram que eu cheguei cedo, agora já tá de noite. Mas não é porque demorou, não. Inclusive, teve gente que tá sugerindo eu falar nos vídeos se as comidas demoram, qual o intervalo de tempo que eu tô esperando nos restaurantes. E não é que demorou, é porque a gente chegou no final do dia, tipo, já era quase 7 horas da noite, então foi escurecendo, baixando normal. E, enfim, não teve conta, mas eu vou deixar aqui o valor total, porque como eu filmei o cardápio, eu vou poupá-los de ir lá ver o preço de cada coisa que eu comi e vou deixar o total aqui pra vocês de qualquer maneira, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa visita. Monique, muito obrigada pela sua cortesia, você arrasa, sua cozinha é muito boa. E é isso, galera, venham, me contem, compartilhem comigo, compartilhem esse vídeo, vamos viralizar e mandem sugestões também dos próximos, que a minha lista ainda é grande, mas eu quero ir nos lugares que vocês indicarem. E é isso. Beijo, go dab, no próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti